E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo de hoje vim trazer uma super dica aqui de um save platina muito raro, que é o Mad Max, a platina. Aquele troféu mãos a obra, né? O Up to the Task, né? Pra você que tá interessado em conseguir a platina mesmo com servidores offline, né? Quero agradecer ao meu amigo Jean e ao Edson por ter pego esse save comigo, né? O Jean, ele até fez um comentário lá no meu vídeo do YouTube, eu vou mostrar aqui, agradeço a todo mundo que apoia o meu canal e o meu trabalho. Galera, e que Deus abençoe a cada um de nós, até mesmo se você tem inveja de mim, não gosta de mim, eu entrego na mão de Deus, beleza? Desculpa aí o desabafo, mas que apareceu de gente aí, fazendo comentários negativos nos meus vídeos, mas eu não vou entrar em detalhes aqui que eu vim anunciar uma coisa boa, né? Porque o meu trabalho tá aí o resultado, né? 100% de recomendação positiva, graças a Deus. E vamos crescendo aos poucos e seguindo em frente, continuando fazendo trabalho honesto, confiável e de qualidade, entendeu? Padrão Rafa Gamestop. Bom galera, eu trabalho com o Save Wizard, são de vários jogos, né? Vou deixar o meu contato aqui, já que tá aqui na descrição, rafagamesuporter.gmail.com Esse vídeo também é 100% de recomendação positiva, não confie em mim, não acredite no que eu tô falando. Veja esse vídeo aqui, que lá você vai ver os comentários das pessoas que adquiriram comigo, beleza? Os jogos compatíveis com o programa Save Wizard, em suporte a game, só traduzir a página, vou deixar também na descrição. E algum vídeo extra, tá certo galera? Para maiores informações e valores, entre em contato no e-mail. Bom, a descrição do save é a seguinte galera, do Mad Max. Anexei o save para a versão europeia, de Mad Max. Eu fiz a região, ou seja, eu mudei a região de europeia para a americana. O nome do troféu inglês é Apt The Task. E todos os locais de coleta. Há um local de coleta final, né? Você tem que ir lá, tem que seguir essa descrição, vou deixar também ali. Quando você pegar comigo eu manto para você. Há um local de coleta final, à extrema direita do mapa. Um que você saqueia. Quando você saqueia lá, aí ambos os troféus aparecem. Apt The Task e outro troféu, beleza? Esse é o troféu mais difícil de conseguir. Aqui tá dizendo que na versão 5.0 do jogo, né? Se você estiver interessado, entre em contato. Aí basta você clicar em Resume Game. Está no Auto Save 4, porque tem vários arquivos, né? É só você escolher Auto Save 4, se estiver interessado, e fazer esse procedimento ali. Aí eu quero fazer os agradecimentos aqui, né? A galera que apoia realmente o trabalho aqui no meu canal. Ao Abraão, Sonny Souza, três Lucas que tem aí, né? Guilherme tem dois, parece, também. Luan, Edson, Marvilli, Vinícius, Vitor, Juliano, Diego, o Jean Madriga pegou o save comigo. Jonathan, Cezan, Carlos e todo mundo que apoia o meu canal. Beleza, galera? Vou deixar isso aqui na descrição do jeito que tá aqui. O save é mais ou menos esse aqui. Vou mostrar a foto pra vocês. Tá aqui, ó. Mãos à obra. Essa foto que o Jean retirou, né? Do peço dele, tá ali. O progresso total do troféu é 100%. Tava só isso pra ele, ó. Conclua todos os desafios que não se repetem, né? Mãos à obra. O apto detest. Entendeu, galera? O save era europeu. Eu mudei a região pra americana com o save wizard. Eu fiz até um vídeo mostrando como é que faz isso. E reassinei o save pra ele, né? Mandei o save já pronto. Ele passou pro console lá. Eu mando instruções como é que faz. Você precisa ter um PC e um pendrive ou celular com cabo TG. Eu também mando um vídeo explicando como é que faz. Muito fácil de fazer, né? Os valores e informações vão estar no e-mail. O programa save wizard, ele não é gratuito. Você tem que comprar ele. Eu também vendo, né? Quero agradecer o Juliano que comprou comigo a chave de ativação completa. E original. Né? Com dois perfis. Vendi pra ele. Ele pagou. Já mandei. Repassei pra ele. Entendeu, galera? 100% de recomendação positiva. Então, confira aí nos vídeos. Aqui, galera. Salões de Valhalla. Ó. É ultra raro. 0,7% de jogadores conquistaram esse troféu. Menos de 1% no mundo. Né? Um troféu aqui. Uma platina que nem existe mais. Que nem tem como fazer. Porque fecharam os servidores. Mas com esse save aqui, você consegue esse troféu. Beleza, camarada? Beleza, galera? Então, entre em contato aí. Né? Para maiores informações e valores. Beleza, galera? Eu vou mostrar aqui o áudio do Jean, né? No meu WhatsApp aqui. Para você ver a veracidade. Vamos lá, galera. Aqui no meu WhatsApp aqui. Ó. Vou gravar um áudio melhor. Para quando você for mandar para outra pessoa. Aí você pode encaminhar esse áudio aqui. É... No menu. Na opção de lendas ali. Vão ter uns desafios que vão estar incompletos. Mesmo assim, ignora isso daí. Tá? Vai lá no último local de escavação. Que fica no primeiro território lá. É... Lá embaixo, à direita. Só aproxima o mapa ali. Você vai ver um local de escavação. A entradinha é subterrânea. Não tenta dar a volta no... No... No murão que tem lá. É a entradinha subterrânea. Mano, você chegou. Você vai dar de cara com uma maleta. Você abre ela. Tem uma sucata. Mais pra frente tem um trono. Uma sucata de cada lado. Coletou essas duas sucatas. O troféu cai. Ah, irmão. Só que tem uma coisa também. Viu? É... Esse save aí. Esses quatro saves, tá? Ele não tá platinado, tá? Ele só serve pra esse troféu e pra um outro específico. Beleza? É pro troféu mãos à obra. Que é o que tem o servidor online. E pro troféu... É... Pra... Saquear os 191 locais de escavação, tá? Mas nos outros saves que você me mandou tem a platina completa. Aí é só mesclar um e outro. E boa. Mas esse em específico dos quatro saves. Ele só serve pra esses dois troféus. Fechou? Tá aí, galera. Precisa pra dizer mais nada, né? Eu também tenho um save platina, né? Pra conseguir esses dois troféus aí. Se você quiser. E de vários outros jogos aí, né? Se você tiver interesse, né? E você pode escolher, galera. Um save aí que tenha no YouTube ou na internet. Que seja um save público. Você pode pegar. Ah, Rafa, quero esse save aqui. Reassina pra minha conta. Reassina com o save wizard. Entendeu? Meu trabalho é isso. Entendeu, galera? É... Fazer edição no save wizard, né? Porque se a pessoa libera um save na internet. Qualquer pessoa pode ter acesso. Entendeu? Então não tem esse negócio de dizer. Ah, fulano tá usando save de fulano e tal. Não quer que seu save seja usado. Não disponibilize. Eu penso assim, né? Minha humilha opinião. E se você chegou até aqui. Eu vou mostrar mais um comentário ali. No meu vídeo. E vou falar a história aqui. Da lenda de Patrícia. Já, já. Pra você que chegou até aqui. Então aqui, galera. Isso é num vídeo meu do YouTube. Aquele vídeo dos saves, né? De platina lá que eu fiz. Que tem a foto de Dead Space, né? É o save que tem... O vídeo que tem mais views, né? Volto aqui para falar sobre a minha experiência completa. Com esse profissional sensacional que é o Rafa. No meu caso, joguei Mad Max e falei com ele. Antes mesmo de começar a jogar. Pois o jogo atualmente é implatinável. Devido ao fechamento dos servidores. Pois bem. Joguei. Consegui todos os troféus. E ao final, utilizei o save que o Rafa me enviou. Não deu certo. Acontece. Mas é aí que se diferenciam as pessoas boas daquelas que só querem se aproveitar dos outros. O Rafa me deu atenção durante o dia inteiro em busca de outros saves e outras formas de conseguir o único troféu restante. Por fim, depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos. Enfim, só tenho a agradecer a ele. Para quem gosta de platina, sabe como é a sensação de conseguir aquele último troféu. E eu não teria conseguido, né? Não teria sentido esse gostinho se não fosse todo o empenho, atenção e profissionalismo desse rapaz aí. Comprem. O cara é fera no que faz. Bom, galera. Esse depoimento aqui, ele mesmo fez. Tá aqui o rapaz aqui, né? Entendeu? Então, cara. É isso aí. Uma imagem vale o máximo mil palavras. E essa aqui eu já disse tudo, né? Em áudios, por escrito. Entendeu, galera? Então, se interessou, entre em contato aí. Quero agradecer ao Jean aí. Por essa força que ele deu. Para a humildade também, né? De reconhecer. E valorizar meu trabalho aqui, né? Que é um trabalho, gente. Entendeu? Então, vamos respeitar o trabalho de cada um. Vamos respeitar o que cada um faz na vida. Entendeu? Não vamos ficar alfinetando, chegando no canal de quem você não conhece, não sabe da luta que a pessoa tem, ficar jogando pedra sem saber o que a pessoa passa, né? Saber da vida anterior da pessoa, o que a pessoa passa e tudo mais. Então, sejamos razoáveis, sejamos humildes, né? E somos todos irmãos, né? Eu penso assim. Não tenho inveja de ninguém, não desejo mal de ninguém. Até menos aquele que tem inveja de mim, desejo meu mal, eu entrego na mão de Deus e desejo o bem para eles. Bom, vamos à história de Patrícia. Era uma vez um rapaz chamado Misael. Em um aplicativo de relacionamento, ele conheceu uma moça chamada Patrícia, muito bonita, loira. Eles começaram a conversar e trocaram mensagens e fotos e, por fim, marcaram um encontro. Chegando lá, Misael, aguardando a sua moça linda que você conheceu, que ele conheceu, chegou a esperar cerca de uma hora e nada de Patrícia aparecer. De repente, aparece um cara lá e pergunta a Misael. Misael, rapaz, eu vi que você está há muito tempo aí esperando aí uma pessoa, né? Quem é? Quem é essa pessoa? Pode me informizar? Aí, Misael diz. Não, cara, é uma menina chamada Patrícia, sabe? É porque era uma que encontro com ela aqui, mas até agora nada, cara. Já foi um tempão. Aí, beleza. Duas horas depois, passa-se bastante tempo. De repente, o cara chega para Misael novamente e diz. Rapaz, já vi que você está há muito tempo aí. Quem é essa moça mesmo que você falou? É uma menina chamada Patrícia. Aí, o cara olha para Misael e diz. Sou eu. Meu amigo. É, galera, se liga aí quando for marcar um encontro pela neta, hein? Baseada em fatos reais. Rafa Gamistop, tamo junto. Valeu. Mas valeu aí.